Olá pessoal, meu nome é Roger, sou professor de inglês alternativa e vou dar algumas dicas para vocês. Bom, dentro da prova da FSM nós temos questões de vocabulário que pedem o uso de cognatos. Esses cognatos podem ser baseados no texto ou em frases específicas. Lembre de ler os cognatos e tentar identificar o seu contexto dentro daquela frase, pois nem sempre eles vão ter o mesmo significado em português. Fique atento e não marque a questão apenas por mera semelhança, pois é justamente essa ideia que os professores fazem para que você se confunda e ache que a palavra por ser meramente semelhante ao português possui o mesmo sentido. É isso pessoal, obrigado.